Hey, sejam bem-vindos a um episódio em que nós vamos nos arrepender de ir com um Bucky em um supermercado infestado de zumbis A.K.A. Yo-Kai-Watch 3 Ah, e aí? Como você tá? Você tá pronto? É claro que eu tô! Ok, então... Os seus pais deixaram você sair assim facilmente de noite? Hã? Ah... Claro, sem problemas! Enfim, vamos até o Fetal Marx! Ok! Ai, meu Deus. Por que vocês acham que isso é uma boa ideia? Meu Deus, o Bucky vai me seguir... A pé? Correndo uma bicicleta? Vai! Corre, Bucky! Você consegue isso! Eu meio que me sinto mal por ele, mas... É, ele tá conseguindo manter o ritmo! Por incrível que pareça, não parece que a gente tá mudando a velocidade, mas a gente tá de fato... Oh, droga! Ok, um pequeno descanso pra você, Bucky. Enfim, por que eles acham que é uma boa ideia ir de noite em um mercado que está... Literalmente, infestado de zumbis? Ele sabe que está com zumbis. Por que vocês vão pra lá? Vocês estão curiosos? Vocês querem ver? Vocês já ouviram falar daquele didato que... Ah... Curiosidade matou o gato? Di... Didato? Ditado? Fala o que eu quis dizer. Bom... Eu acho que... A razão não cabe muito na cabeça dessas crianças. Vamos só... Seguir com isso daqui? Ai, meu Deus. Finalmente, nós chegamos de noite ao Phantom Mart. Ah... Buck? Como que você planeja entrar aí? A porta, sem dúvidas, está trancada. Não tenho dúvidas que isso pede por um... Ah... A porta tá aberta. Ah... O quê? Você tá dizendo que ela nunca serve nem sequer trancada? Ah... Tem alguma coisa aí? Isso não pode ser uma coincidência. Ah... Bem, enfim... Vamos evitar qualquer coisa presunçosa e apenas voltar pra casa. O que você tá falando? Nós chegamos até aqui pra explorar, então não vamos nos assustar e ir embora agora. Niente. Eu vou com você. Ah... Tá bem... Ah... Vamos dar uma olhada por aí. Meu Deus, a gente tá até com medo, cara. Eu também tô... Não quero entrar nesse troço. Ah... Ok. Certo. Ah... Isso não parece muito amigável, mas também eu não tô vendo nenhum zumbi. Só tô vendo... Esse cara no largo posto. Isso é que é o funcionário do mês. Tá, tem alguma coisa aqui. Ah... Isso é... Ei, Marshmallow. Isso é... Ah... Alguém deve ter vomitado alguma coisa verde aí, porque... Isso não passa de um líquido no chão. Ah... Não é nada demais. É... O Whisper tá sendo... Seticista. Ah, mas... O que é isso, cara? É nojento. Ah... É nojento. Deve ser alguma pista. É o que eu tô te dizendo. Escuta só. Ok. Eu quero realmente acreditar no Whisper, que é só um líquido. Mas a chance de ser só um líquido em um jogo de crianças é bem alta. Ah... O que é isso no chão? Ah, meu Deus. É um super segredo zumbi. Aliás, estamos na quest do super segredo zumbi. Eu tenho certeza que isso é... Rastros de zumbi, não é? Ah, eu vou me arrepender de estar aqui. Bom, Bork, vamos lá. Me mostra o caminho. Não, eu sou o que tenho que mostrar, não é? Tem alguma coisa que não tá cheirando bem aqui. Eu não sei se é o queijo que tá estragado ou esses líquidos verdes, essas pegadas. O que é que esse setor significa? Ah, eu estou começando a achar que é o caso de um cliente muito desajeitado. Falando nesse verde, é a mesma cor que eu vi nos zumbis outro dia. Eu tenho quase certeza que não estamos sozinhos nesse supermercado. O que raios é esse barulho? Ah, o quê? Parece que não é nada bom. Definitivamente não parece nada como o espaço de um ser humano. Então, deve ser... Ah, não. Ah, não, cara. Eu disse que não era uma boa ideia. Ah, são mesmo zumbis? O que você esperava? Pantera cor-de-rosa? Ah, eu vi. Eles estavam bem ali. Ah, nós temos que correr logo pra entrada. Ah, meu Deus, Bork, peraí. Ah, caçamba. Ok, corre. Pera, não parece ser nem um zumbi no caminho. Ah, ok. Foi fácil. O meu coração está tão rápido. Mas o que foi aquilo lá atrás? Ah, o que é que tinha sido? Foi assustador. Os zumbis. Eram mesmo os zumbis. Tipo, os zumbis, sabe? Neste, está certo. Aqueles definitivamente eram bem parecidos com os zumbis. O que explica aquele líquido verde e aquelas pegadas suspeitas. Ok, conseguimos pistas. O que é isso? A dungarompa agora... A pergunta que fica é... O que os zumbis fazem aqui? Oh, what? E aí, garotos? Parece que vocês estão em apuros. Precisam de ajuda. What the fuck? O coelho de bebê que falou? Ei, ei. Qual é dessa atitude? É claro que eu falo. Eu estava pensando em te contar um segredo dos zumbis. Oh, um segredo dos zumbis? É... Aqui, no armazém dessa loja. Vocês sabiam que na área dos empregados é onde escondem muitos zumbis? E eu, sendo empregado, tenho as chaves daquele lugar. Você tem as chaves? Então passa pra cá! Ei, quem disse que eu ia deixar vocês ficarem com ela assim tão fácil? Ah, o que você quer dizer? Ser um mascote de supermercado é muito cansativo e me deixa com fome. E o que eu queria era apenas algumas jujubas de arco-íris. Hã? E você não pode pegar você mesmo? Ah, eu poderia abandonar o meu posto? Eu sou um pobre mascote que tem que ficar de pé o dia inteiro. Tenha um pena de mim. Ah, é... Eu acho que ele tá certo. Vamos logo pegar essa porcaria de jujuba dele. Nate, precisamos encontrar essa jujuba de arco-íris! Caramba, cara. Por quê? Cara, você conhece esse mercado com a palma da sua mão. Não era mais fácil você ir pegar a porcaria da jujuba? Enfim, vamos lá. Mas antes eu tenho que levar o carrinho. Eu não posso me esquecer dele. Não é como se eu tivesse andado meio quilômetro sem ele. Só depois eu voltei pra pegar. Meu Deus, eu só tive que desviar de alguns zumbis. Então, vamos tomar cuidado. Eu sei onde você tá. Tá bem ali onde você tá apontando. Não tem nenhum zumbi no caminho rápido, Nate. Você consegue. Ah, pegou um. Beleza? Só isso. Ok. Vaza. Mete o pé daí, garoto. Ah. Ok. Foi mais fácil do que eu pensava. Ah, tem um zumbi bem ali. Ah, pera. Eu posso pegar esse daqui também? Eu posso pegar o que eu quiser aqui no mercado? É tipo aqueles shows que eu posso pegar tudo dentro de tantos segundos? Não. Ok. Não. Eu acho que não. É. Ok. Vamos só voltar logo. Esse carrinho. Ai, meu Deus. Esse Sprint deve ser a coisa mais da hora de todos. Ah. Aqui. Tá aqui a sua jujuba. Senhor. Aqui, toma. Sim. Entrega. Nós trouxemos o que você pediu. Aqui são suas jujubas. Ah. Obrigado, garoto. Seria uma pena se isso não me enchesse o suficiente. Ah. Eu não gosto de onde está chegando um coelho como eu. Não conseguiria viver só com isso. Eu preciso de um abacate e um salmão. Você pode me ajudar. Eles devem fazer uma ótima salada, não acha? Ah. Eu não diria que eu estou pensando nisso agora, mas... Ah, Nate. Vamos lá. Um abacate e um salmão. Vamos pegar isso. Peraí. Ah. Você está ouvindo alguma coisa? Ah. Holy shit. Não. Ai, meu Deus. Como se eu já não tivesse problemas demais. What the hell? Eu cheiro humanos. Humanos. Onde eles estão? Esse cara... Ele não parece que está querendo encontrar a gente para arranjar problemas? Mas... Shhh. Nós devemos ficar quietos. Não podemos deixar ele nos encontrar. Oh, não, não, não. Socorro. Eu soube de cara. Eu soube com raiva. Mas... Nós precisamos evitar que ele nos veja. Continuando. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Ele está... Olha aqui. Eu estou começando a achar que o que eu peguei para ele não eram jujubas. Sim. Semente de alguma coisa. Eu sei lá. Bins. É... Grãos. Não, não é grãos. Vocês entenderam. Grãos. Algum tipo de grão. Feijão? Talvez... Não. Feijão arco-íris não deve existir. Não sei. Eu não faço a menor ideia. Que se dane. Ai, meu Deus. Ok. Aqui tem um salmão. Perfeito. Espera. Não. What? Ah, não. Não é aqui. Aqui deve ter algum salmão em algum lugar, não é? Aqui, talvez. Disse que sim. Foi. Ok. Salmão rei. Perfeito. Agora você tem que trazer... Qual era o outro item? Ah, abacate. Onde rei se tem abacate nesse supermercado? Aqui nas frutas? Ah. Nenhuma aqui parece um abacate. Ah, whatever. Eu vou interagir com qualquer uma. Não. Tá bom. Eu sei o isso. Eu só não sei onde está o abacate. Meu Deus. Aqui, talvez. Isso daqui parece um pepino, mas... Ai, meu Deus. Não tem nenhum abacate aqui. Vamos ver o pepino, vai. Não, não tem... Não é um abacate. Ah, tá. O que é um abacate aqui? Aqui é o único lugar com fruta, não é? Ah. Talvez aqui. Ah, pera. Isso é... Nossa, tem um bem ali, aberto. Eu só reconheci porque ele estava aberto ali no canto. Ok, pegamos os dois. Sem problema nenhum. Estão aí, moço. Uh. Ah. Ah. Eu estou acabado. Isso foi loucura. Ah. Que... O que é esse cara? Bem, parece que vocês acabaram de conhecer o super gerente. Ele é aquele que gerencia essa loja com todos os zumbis durante essa hora. Se ele acabar vendo vocês... Se ele nos ver, então... O quê? Ai, meu Deus. Eu não gosto de... Vamos só dizer que não vai ser nada legal. Ai. Não diga mais nada. Nós já entendemos. O mais importante. Nós já trouxemos o que você pediu. Agora me dá a chave, pelo amor de Deus. Bem, muito obrigado. Isso é perfeito. É o que eu diria, mas... Você sabe... Oh, não. Eu já sei pra onde isso vai chegar. Eu poderia muito usar um suporte de live set, uma Ycola e um Getway Blast. Tá falando sério. Você realmente precisa dessas coisas? E por que você quer? E por que seus pedidos sempre aumentam? Qual é, garoto? Vamos, me ajudem. Eu juro que é o meu último pedido. Eu só sou um miserável mascote. Eu fico o tempo inteiro aqui, parado, em pé. Ai, céus. Ok. Suporte live no 7, Ycola e Maxi, um Getway Plus. Ah, mas onde foi esse? Oh, caramba. Parece que alguém está furioso. Dá pra ouvir pelos passos. Ah, ah. Esse é o super gerente? Ah, do que vocês estão lá preocupados? É apenas um problema, se ele encontrar vocês. Neite, vamos rápido e não podemos achar que eles se nos encontrem. Ah, meu Deus. Ok. Ah, eu só tenho que tomar cuidado com o gerente, não é? Então vamos lá. Ah, oxe, tem um zumbi aqui. Eu não sei se os zumbis alertam o gerente. Eu acho que não, mas... Seria um problema se eles alertassem igual o Gargoro. Ai, meu Deus. Cuidado, Neite. Cuidado, ele vai dar a volta por cima agora. Ok, foi. Mas como que a gente se passa pra lá? Esse é o problema. Tá cheio de caixa aqui. Calma lá. Tem alguma coisa errada. Ai, meu Deus, não. Ah! Ok. Ele não alertou o gerente. Isso é bom. Só tenta desviar, Neite. Ah, talvez pra lá... Por aqui deve ter alguma coisa... Não, tem mais caixas. E por ali... Ai, meu Deus, não. Socorre, Neite. Socorre, socorre. Uh! Uh! Uh, pera, tem uma rampa aqui. É isso. Oh! Tá bom. Não era exatamente o que eu esperava, mas... Eu já entendi. Tem que... Tem que passar por essa rampa. Ah, que interessante. Vamos lá. Deixa eu pegar um pouquinho de impulso e... Uh! Foi! Ok, legal. Meu Deus, isso vai complicar muitas coisas se tiver que fugir daquele gerente, não é? Ele quer uma Waikola, um Gateway Plus e um Support Life. Eu não sei aonde conseguir o Support Life, mas o resto eu sei aonde conseguir. Ok. Support Life, perfeito. Então agora o Gateway Plus tem ali na esquerda, lá embaixo. E a Waikola também é lá embaixo. Um pouquinho mais pra baixo depois do Gateway Plus. Ah, é só ter que tomar cuidado com o gerente. Pelo amor de Deus, não vem pra cá. Cara, não vem pra cá, por favor. Não. Não vem pra cá. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Ah, ele vai nos pegar. Não vai. Ah, caramba. Encontrei você. Ah, parece que você foi pego. Tudo bem. Segunda tentativa. Vamos lá, eu já entendi como é que funciona isso. Eu só tenho que... Ah, cuidado, zumbis. Ok. Tem que esperar que ele passar, beleza. Vamos lá, Ney. Isso é agora ou nunca? Ai, meu Deus, ele tá ali. Eu não vi ele. Caramba. Ok. Ele só tá descendo, só tá descendo. Eu tenho que pegar aqui o Support Life de novo. Beleza. E agora, com cuidado, até lá a outra área. Eu acho que se eu passar por aqui, ele não me vê. Só tem que tomar cuidado com esse zumbi aqui pra ele não virar na hora. Uh, ok. Aqui não tem nada. É ali na esquerda, cara. Mais ali embaixo. Eu tenho que passar por outra rampa, Spar? Eu não sei. Eu quero... Ah, caramba. Eu vou ter que passar por ali. Sério? Ok, calma. Como é que eu vou enxergar esse zumbi? Pra onde ele tá olhando? Ok, pra baixo. Beleza. Vamos passar pra cá. E agora... Perfeito. Agora, eu só preciso esperar que ele vire. Maravilha. E agora eu passo pela rampa, Nath. Cuidado. Tudo só me encontrou. Ah, droga. Eu passei pro lado e ralado. Meu Deus do céu. Ok. De novo. Por aqui. Aí você. Vem pra cá. Cuidado com aquele zumbi, pelo amor de Deus. Cuidado com o gerente também. Eu não sei mais onde ele tá, mas... E agora eu não caio o salto do ano. Vamos lá, Nath. Você consegue. Ah, meu Deus do céu. Ele tava bem ali. Aqui. Gatsby Plus. Meu Deus. A gente passou do lado dele. Ele não nos viu. Holy shit. Vem. Eu agradeço a tecnologia por isso. E é o sistema de AI. Ok. Uma cola e perfeito. Temos tudo que eu preciso. Só tem que fugir daqui em segurança agora. O que pode ser a parte mais difícil? Por quê? Eu não faço ideia de onde aquele cara está. Ah. Ah, eu acho que ele vai dar a volta por aqui bem... Bem cedo, mas... Ok, calma. Tem que esperar o zumbi virar. Eu não sei onde o gerente tá. Eu sinto que ele pode estar aqui a qualquer minuto. Vai. É agora. Calma, não. Ele tá virando pra lá. Ah. Anda. Vira. Vira, cara. Eu vou tentar vir pra cá. Não dá pra vir pra cá. Droga. O gerente tá logo ali. Ai, meu Deus. Ele vai passar direto? Eu acho que vai. Ah, ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Vira, mano. Virou. Não, não virou, não. Ai, meu Deus. Esqueci o dane. Ah. Cuidado nele. Cuidado nele. Tem caixas aqui pra todo lado. Ai, não. Ai, tenta desviar. Droga. Ok. A gente vai ter que batalhar? Contra os zumbis. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Oh, shit. Sauri e Beco, tomou um dano absurdo. Ok. Deixa eu tentar usar lá dos Sauri e Beco. Ok, foi. Sauri e Beco. Não morra. Use seu Sauri e Tefrite, esses zumbis vivos. Morre em Frazzle. Ok. Um já era. Vamos lá. Aquele ali também deve já cair. Perfeito. Só falta mais um. Um do meio. Vamos lá. Eu não vou ter que usar um Sauri e Tefrite, eu espero. Perfeito. E por favor, que o super gerente não esteja aqui. Se eu não me engano, ele continua andando enquanto a gente está em batalha. Então, se ele voltar para cá, para onde a gente começou a batalha, enquanto a gente está no meio... Meu Deus, ele está ali. Ele não nos viu ainda bem. Ok, agora só que eu tenho que passar para cá rápido. Eu acho que ele volte. Rápido. Deus, pelo amor de Deus. Nate. Ah, pera. Não. Não, 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 não. Ah, eu já entendi o que eu tenho que fazer, mas cuidado. O gerente, para onde ele vai? Meu Deus do céu. Ele vai voltar para lá. Corre para cá, Nate. Caramba, mas que confusão. Ele vai dar a volta ali. Perfeito, perfeito. Ele não vai nos ver. Ok. Ah. Eu entendi como é que funciona isso. Eu vou... Eu vou ligar o dano para esse cara daqui. Não vou. É. Ai. Eu já fiz isso uma vez. Eu poderia fazer de novo, só que eu vou esperar. Eu esperei ele, no caso, virar. Ok. Agora, com cuidado. Eu não preciso pular aqui. Eu só preciso passar desse jeito. Maravilha. E agora sim. Vamos só passar direto. Não preciso me preocupar muito. Só um pouquinho. Talvez eu não queira brigar. Quanto menos brigas eu tiver, melhor... Ai, caramba. Ele está vindo logo para cá. Ok. Vira, zumbizinho. Vira para lá. Isso. Ok. Otário. Você nem tem ouvidos para me ouvir andando com o carrinho cheio. Corre, 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 corre. Desliza. Ih, aqui está seus itens, cara. Toma. Agora me dá a maldita chave. Por favor. Oh, claro. Vocês conseguiram. Muito obrigado, rapazes. Como prometido, aqui está a chave do armazém. Uh. Nice. Bravo, Nate. Você mostrou bravura e paciência. Ah, o quê? Ah. Ah. Seus estúpidos. Eu só usei vocês para conseguir a escolha fácil. What? Quem é você? Ah. Ah, o Whisper. Quem é ele? Ah, esse é... Ah, é o Yo-Kai... Ah, me dê um segundo. Ah, sim. É o Crookedoodle. Um Yo-Kai que... Ah, peraí. What? Um Yo-Kai que engana os outros e trapaceia nos jogos de pedra, papel e tesoura. Um Yo-Kai perverso. Um dos mais perversos de todos. Um Yo-Kai perverso, hã? Então significa que... Toda essa história de não abandonar o seu posto não passava de uma... De uma mentira. Você é realmente perverso. Que bom era com raiva. É a coisa mais fofa que vocês vão ver. Hei, hei. Não vão gritando assim desse jeito. Se vocês gritarem, vocês vão acabar. Oh. Ah, não. Tá brincando. Eu disse que isso ia acontecer. Mas vocês não ouviram. Ah, bem. What? Não, volta aqui. Ah, eu não acredito. Hei, hei. É melhor nós fugirmos. É. Corre. Agora. 3, 2, 1, vai. Ah, precisamos fingir. Não diga de novo. Anda. Vai, corre, Nate. Pelo amor de tudo. Ah, pra esquerda. Ah, pra cima agora. Meu Deus, isso é muito legal. Cadê ele? Ok. Ele não tá tão rápido assim. Mas se eu ficar preso em algum ponto, eu com certeza... Meu Deus, eu tenho que pular nessas coisas. Corre, Nate, rápido. Meu Deus, eu perdi muito tempo nisso. Caramba, corre, 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 corre. Eu tenho que jogar antes do tempo. Ok. Perfeito. Vamos lá. Eu não posso perder muito tempo nessa pista. Eu tenho que literalmente pular antes da hora. Pra eu poder não perder muito tempo assim nos deslizes no meio da parede. Corre. Vou ter que virar agora. Meu Deus, isso vai ser muito tricky. Meu Deus. E agora eu vou ter que dar um pulo enorme. Ai, vamos nós. Ai, meu Deus. Ai, cara. Não, não é. Ele não olha. O que? Você vai nos deixar? Ele acha que a gente se ferrou? É isso? Ele só riu da nossa cara e foi embora. Como nós somos vivos. Graças a Deus, as leis da física nos ajudaram dessa vez nesse pulo. Ah, não tanto, mas fale por você. Eu tive flashbacks de quando eu fui atropelado pela Remi. Isso é horrível. Ah, parece que nós conseguimos espetar o supergerente. Agora é a nossa chance. Nós temos que ir até o armazém. E essa é a nossa única oportunidade. Cara, essa frase do Jibane foi a melhor coisa que eu já ouvi ao Kaiwatch. Ok. Armazém, aí vamos nós. Eu não gosto de como tem um ponto de save aqui para nos curarmos. Ah, talvez eu esteja entrando numa fria. Literalmente, vocês vão entender por quê. Ah, eu já estou vendo. Esse lugar vai estar cheio de zumbis. De acordo com aquele o Kai perverso, os zumbis, eles ficam todos aqui. É, mas aquele o Kai perverso, ele pode estar mentindo também, né? Nós chegamos até aqui. Não podemos recuar agora por jeito nenhum. De jeito nenhum. Foi o que eu quis dizer. Tá legal. Não é você que está indo na frente, né, Buck? Mas, aqui temos o BN. Ai, meu Deus. Entra aqui. Perfeito. Uma caixa. Um bracelete barato. Ok. Não deve ser mais do que um real. Tem nada por aqui? Nada? Ah, ok. Talvez seja só para eu me esconder. Por aqui, talvez. Está trancado? Oi. Do outro lado? Ai, meu Deus. Mas como é que eu... Como é que eu vou para o outro lado? Espera aí. Estou bem? Ah, ele se esqueceu da gente. Por aqui, talvez. Ok. Por aqui foi. Perfeito. Por que eu tenho que dar essa volta, cara? Mas que desnecessário. É só para dificultar mais ainda as coisas, não é? Ai, meu Deus. Tem outro ponto de save ali. Isso é horrível. Tem uma caixa aqui. Me dei licença, zumbião. Estou preocupado com vocês. Eu sei desviar se eu precisar. Agora, para cá. Tem um zumbi ali. Droga, calma. Cuidado, Nate. Por favor, não vem para cá. Não vira aqui. Meu Deus do céu. Não, ele vai virar. Não vai. Ah, corre, Nate. Pelo menos eu não. Eu estendi demais isso. Nossa, eu sou muito cagado. E agora sim. Quando eu disse entrar numa fria, era sobre isso que eu me referia. Rimou até. Mas que sala é essa? Ficou frio de repente. Parece que nós chegamos até o freezer. O freezer de carne, sabe, Nate? Ah, fria. Isso não é nada bom. Os jubis adoram carne. Na verdade, eles comem cérebro de banha, então... Você está seguro? Ele está vindo. Ai, não. Eu encontrei vocês. Essas são as palavras que eu não queria ouvir. Ai, caramba. Papai, alguém nos ajude. Nós fomos cercados. Nossa única saída é batalhando. Seus intrusos. Eu vou servir vocês aos meus clientes. Ai, meu Deus. É uma boss battle? Ok, disso eu não sabia. O super gerente é um boss. Ok, isso é interessante. Vamos lá, então. Eu não tenho os melhores jocais, eu acho. Não sei se ele está numa ótima condição para não estar contra um segundo boss aqui no jogo. Mas, tudo bem. Ele vai chamar algumas carnes. Vai. Ele chamou o zumbi carne. Isso não fez muito sentido, mas tudo bem. De banha, vamos amaciar essas carnes para eles. E agora, com o saúdo e bacon, nós vamos torrar essas carnes. Assim que eu conseguir terminar esse soulmate aqui. É um puzzle super chatinho. Vamos lá. Beleza, saúdo e bacon. É hora de torrar essas carnes. Ou melhor, só esse zumbi. Só sobrou ele. Vamos lá. Morning Frazzle. Isso. Isso deve dar um bom dano nele, assim eu espero. Ok, 85 de dano. Vamos seguir agora logo direto com o soulmate do Lion Whis. Que ele também vai torrar essas carnes. Ah, meu Deus. Tem que usar esse soulmate rápido. Acho que ele é session de banha e o saúdo e bacon rápido. Lion Whis. Por favor. Super sick, não. Flame Influence. E agora? Desvia, pessoal. Desvia, desvia, desvia. Eu vou conseguir? Ok, eu consegui. Nossa, bem a tempo. Eu não queria ser acertado por isso de jeito nenhum. E tá legal. Eu ainda não tenho sorte de metade de ninguém pra usar. Vou ter que esperar só mais um pouco. Mas ele tá dando um bom dano nele já. Tá quase com metade da vida. Na real, eu já tirei um terço da vida dele. Um quarto, na real. Um terço agora. Só mais um pouco, pessoal. Vamos lá. Quase na metade da vida. Aí vai. Ele vai chamar mais zumbi. Mais dois zumbis agora. Ok. Isso é algo que eu tenho que me preocupar. Vamos dar spirit aqui no Lion Whis. Aliás, Purify. E agora? Eu ainda não tenho sorte de metade de ninguém. Eu tenho medo de banhar agora, finalmente. Palms of Fury. Vamos lá, de banha. Será que eu consigo derrotar esses dois zumbis e dar bastante dano no super gerente? Ok, deixa eu descobrir agora. Palms of Fury, de banha, mostra pra eles. Por favor. Aqui você derrota pelo menos os zumbis. Meu Deus. Nem matou os dois zumbis. Já matou um. Ok, mas agora eu posso aumentar a vida do Sauron e Bacon. Eu preciso dele vir a qualquer custo. Ele tá espiritado. Eu tenho que dar Purify nele. Mas também tem que dar Purify no... Aliás, não. Eu só tenho que dar Purify no Lion Whis. Eu preciso me preocupar com o Sauron e Bacon querendo lutar na batalha, na verdade. E ele chamou uma carne. Ok. Tá na metade da vida o super gerente. Só tenho que desviar agora com o Sauron e Bacon. Eu tenho que usar o Sauron e Bacon. Pera aí. Não, não vai dar tempo. Eu tenho que desviar com o Sauron e Bacon. E agora sim, que eu estou em segurança. Eu vou dar um Purify aqui no Lion Whis, assim que eu puder. Vamos lá. Quebra logo essas correntes. Vamos. Lion Whis. Volta pra mim. Quebra essas correntes. Ok, Purify. Eita, pouca vida. Droga. Eu tenho que usar um item rápido. Só por garantia. Que ele está com menos da metade da vida já. Só que só por garantia. É melhor eu curar todo mundo. E ter todo mundo com a vida cheia. Ele trouxe uma carne e um zumbi. Vamos usar o Sauron e o Lion Whis agora. Eu não vou acertar ninguém. A não ser o próprio super gerente. Oh, meu Deus. Ele vai usar o Sauron e o Sauron. Eu sei o Speed. Eu tenho que desviar disso o mais rápido possível. Cancelo o Sauron e o Sauron por enquanto. Só por precaução. Sei o Speed. Meu Deus. Ele está com... Ele está com zumbis na gente. Tá legal. Isso não vai ficar barato, cara. Ele já está com menos da metade da vida. E o Han Graves está com uma pistola. Maravilha. Valeu, Han Graves. Vamos lá, Gibana. Apenas use o seu Palms of Fury. E depois a gente vai pegar essa pistola para dar mais dano possível. Gira isso. Gira isso. Antes que ele use o Beef Bomber. Ele está batendo essa carne como se não tivesse amanhã. Rápido, Gibana. Vamos usar o Fury. E agora tem que desviar. Tem que pegar essa arma. E agora desviar também com o Sauron e Bacon. Chess. Perfeito. Ele caiu. Essa é a nossa chance de ir para o Sauron. Meu Deus. Ele vai usar um ataque especial. Ele vai carregar com essa arma. E assim que eu curar o Sauron e Bacon, só por precaução. E agora sim. O Gibana vai dar um dano massivo nele. Não vai? Mostra para ele, Gibana. Enquanto isso, eu vou carregar. Nossa Senhora. Mas que dano absurdo. Eu nem vou precisar usar o Saltment do Lyric. Eu nem precisei usar o Saltment. Ele deu um dano absurdo, Gibana. Ahahah. Meu Deus. A minha voz já era depois dessa luta. Caramba. Bom trabalho, Gibana. Eu acho. Cara. Eu não faria melhor. Na verdade eu fiz mais. Vocês entenderam. Nossa Senhora. Ele ainda vai lutar. Nós. Se continuarmos assim, vamos. Pera, pera. Esperem só um segundo. O quê? Vocês têm que me dar uma pausa. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Eu não quis machucar vocês. Pera aí. Você consegue falar normalmente? What? Ele parece ter fugido completamente do papel de gerente monstruoso. É tudo uma atuação. Eu tinha que fazer isso para que vocês não viessem mais aqui. O que você está falando? Acontece que nós recentemente tivemos alguns humanos invadindo aqui o mercado, sabe? Então, a história de que tem zumbis durante a noite no supermercado acabou se espalhando. Você está falando dos repórteres da Fancy Death? Ah, então... Por que é tão ruim que a história tenha se espalhado? Esse é o supermercado para yokais. Humanos aqui só deixam os clientes furiosos. Para o bem dos clientes yokais, não podemos deixar que humanos venham aqui. Entendi. Então, certamente, é uma ideia que merece mérito. Acontece que tem sido difícil dos zumbis ficarem aqui à noite. Nós pensamos que finalmente tínhamos conseguido um refúgio. Então, tínhamos que defendê-lo. Então, para isso, nós tínhamos que assustar a todos os humanos que vinham invadir aqui. Então, esse é o segredo que aquele yokai perverso estava falando? Era, e agora ele se espalhou de novo. Nós não temos chance se não mudar para outra loja. O que você está falando? Vocês podem continuar ficando aqui. Nós iremos manter o seu segredo. Sem problemas. Ninguém precisa saber. Está falando sério? Nate, está tudo bem por você ficar quieto? É claro! Será o nosso segredo. Oh, muito obrigado! Muito obrigado! Vocês serão sempre bem-vindos. Os clientes não vão ligar para vocês aqui. Em nome da loja, eu agradeço a sua preferência. E com isso, eu acredito que o mistério esteja resolvido. E só há uma coisa que resta a se fazer. Aí vamos nós. De novo. Isso é tão cringe, cara. Tudo bem! Tudo bem! Ai meu Deus, eu não li para isso. Eu só queria uma animaçãozinha, sabe? Nós nunca mais temos isso. Enfim. Oh, semi-alpha. Legal. Nossa, está tão claro! Quanto tempo passamos lá dentro? Tempo bastante para merecermos um tapinha nas costas. Ele está orgulhoso do trabalho dele. Bom trabalho, Buck. Nós conseguimos solucionar o mistério, não foi? É... Sim, nós conseguimos. Yay! Embora nós nunca tenhamos descoberto o que aqueles zumbis realmente eram. Ah, isso importa. Uma coisa eu tenho certeza. Ah... E o que é, Buck? Aquele gerente disse que nós éramos bem-vindos para cá quando quisermos. Mas eu com certeza não quero voltar para esse lugar por muito tempo. É, eu não posso te culpar por isso. E aí, meu querido. Blender, por favor, não se chamar os filhos de Y. Files, você é muito bonita. Olha só, Folly. Você vai ver. E aí, eu vou fazer a ração e pôdá-la na river. Alright, sounds cool. Let's go huntin' for artifacts in the ruins. Artifacts? Like an art quiz? No, listen. Artifacts are chapter four. Hey, let's sleep in artifacts live. You're right. Sounds pretty strange, don't you think? Nowhere near as strange as you are, Blunder. Come on, let's get going.